Pancadaria na sessão da Câmara de Itatinga. Dois vereadores se desentenderam e partiram para a agressão. Sobrou até para quem não tinha nada a ver com a discussão. O repórter cinematográfico Roberto Rodrigues registrou o momento da briga. Acompanhe na reportagem de André Godinho. Mais de 100 pessoas acompanhavam a sessão. O motivo seria a possível cassação do prefeito. A denúncia feita pelo vereador Júlio Fogaça foi lida pela secretária da Câmara, mas foi rejeitada por votação. Para surpresa de todos, outra denúncia foi lida, mas dessa vez contra o vereador Júlio Fogaça, feita por um morador de Itatinga. Mas o pedido de comissão processante também não passou. As duas denúncias foram rejeitadas pela maioria dos vereadores, mas foi durante o uso da palavra aqui no plenário que a sessão esquentou e terminou em pancadaria. Durante a fala do vereador Antônio do Santos Barbosa, o Coati, da situação, ele foi interrompido por Júlio Fogaça. Os dois se empurraram. O vereador Marcos Feliciano tentou separar, mas também foi atingido. Os dois vereadores que começaram a briga se agarraram e trocaram socos e só foram separados pelos policiais militares que acompanhavam a sessão. As pessoas que assistiam invadiram o plenário e também foram contidas pela PM. A filha do vereador Coati ainda discutiu com o vereador Júlio Fogaça. Sempre eu falo primeiro que os demais vereadores. Aí eles aproveitam quando vão para a tribuna, aí querem descer a lenha em mim, dizer, falar um monte de coisa. E eu não fui, eu fui tirar satisfação com ele, porque a sessão estava suspensa, não é? E ele me agrediu, então eu tenho que me defender, eu não vou deixar. E aqui realmente é um local onde a gente tem que ir às últimas consequências. Já o vereador Coati diz que foi provocado pelo colega da oposição e que reagiu aos comentários. Isso aí é a primeira vez que saí do controle e porque essas coisas não podem acontecer. Você arrependeu em algum momento do que aconteceu? Eu arrependo porque o povo de Itatinga é um povo que não precisa dessas coisas, nós queremos trabalhar. E aquele que não quer trabalhar, quer fazer essas coisas aí, aconteceu. A polícia precisou de reforços. O efetivo, que geralmente trabalha com quatro homens, contou com dez policiais. Na saída, mais confusão. Pessoas que acompanhavam o vereador Coati ainda xingaram o vereador da oposição, que precisou ser escoltado até o carro. Para, para. Você não está convidado a fazer bagunça nessa cidade. Defenda o seu direito com calma. Não arruma bagunça aqui. Que confusão, hein? Impressionante, hein? Nós vamos agora até Botucatu, onde está o repórter André Godinho, que acompanhou aí essa briga para saber os detalhes, as impressões dele sobre esse comportamento lamentável, na verdade é lamentável, desses políticos de Itatinga. André, você que acompanhou a sessão, a gente viu na reportagem que havia temas polêmicos a serem votados, mas o que aconteceu de fato para a gente ver essas imagens que nós vimos aí? Olá, Juliano. Boa tarde a todos. Boa tarde. É realmente lamentável. Isso precisa ficar bem claro, né? Inclusive, vocês falaram da impressão, o que eu senti lá é que as pessoas que estavam no plenário, muitas delas ligadas à política da cidade, mas a grande maioria dizendo que estava envergonhada com o que aconteceu, que os representantes deles na política tomaram uma atitude dessa, né? A briga começou depois que os projetos foram rejeitados, não tinha nada a ver com o projeto, já tinha sido arquivado, já tinha passado essa questão dos projetos, as denúncias que estavam sendo votadas, tanto para caçar o vereador Júlio Fogaça quanto para o prefeito. E depois, na hora que eles começaram a dizer, defender o interesse, o doutor Júlio defendendo o interesse dele e o vereador Coati tentando defender a situação, que é o prefeito, eles acabaram se ofendendo moralmente ali com palavras e foram mostrar o papel um para o outro. Aí houve aquele empurra de lado de um dos vereadores e aí foi a baixaria, né? Era um outro assunto, então, a questão não foi a votação da cassação, né? É, a sessão, ela corria normal, mas dentro dessa sessão foram feitas duas denúncias, um pelo vereador Júlio Fogaça, de que o prefeito fez adiantamentos irregulares e depois isso foi arquivado por quatro votos a três e depois foi votada uma outra denúncia, aí contra o vereador Júlio Fogaça, de quando ele era presidente da Câmara, entre 2009 e 2010, que também foi arquivada por quatro votos a três, a denúncia não passou. E depois foi o bate-boca. Nós vamos rever, então, as imagens, novamente, aí da confusão que aconteceu na Câmara de Itatinga. Agora, mesmo com a intervenção da polícia ali, a gente viu que um dos parlamentares, ele ficou sem controle, né, por uns minutos ali, alguns segundos, né? É, ele distribui o soco para tudo quanto é lado, inclusive o vereador Marcos Feliceiro não tinha nada a ver com a discussão, foi tentar apartar e foi a primeira vítima ali dos golpes, né? Depois eles se atracaram e ficaram grudados ali, só a polícia conseguiu separar os dois. E o problema disso é que muita gente estava ali na sessão e também estava envolvida com a política, né? E tentaram invadir e aí a confusão podia ser ainda maior, né, Juliana? Por isso que foi necessário o reforço da polícia militar. Mas também, como é que vai conter a população, né? Se eles que são aí quem deveriam dar exemplo, não dão? Como conter a população, né, que está vendo tudo isso? Sem dúvida, né, Elisa. E a partir deles uma boa atitude, né? Sem dúvida. Aí, olha, a política em Itatinga está pegando fogo. Ontem a polícia militar foi chamada pelo Ministério Público Eleitoral para que fosse fiscalizar uma denúncia de que o carro da prefeitura, o carro oficial, estaria transportando eleitores de Itatinga até Botucatu, até o cartório eleitoral, para tirar o título lá na cidade de Itatinga. Ou seja, pessoas que votavam em outros estados, Bahia, e estão trabalhando em fazendas de Itatinga, estavam sendo trazidas até Botucatu por um carro oficial para que eles tirassem o título de eleitor para votar no município de Itatinga. A promotoria pediu que a polícia escoltasse esse carro até o local e conversou, inclusive, com a promotora pelo telefone agora de manhã. Ela disse que o caso corre em segredo de justiça e nada mais pode ser divulgado. Além disso, que houve sim essa averiguação de crime eleitoral. Ou seja, a política de Itatinga já começou a pegar fogo, já começou antes do tempo. André, agora só para encerrar rapidinho em relação a esse fato da agressão, hoje à tarde tem uma reunião na Câmara. Sim, hoje à tarde não é bem uma reunião, é encontro entre o jurídico e o presidente da Câmara. Eles vão avaliar essas imagens para saber se houve ou não falta de decoro parlamentar pelos envolvidos aí nos vereadores. Ok, então, André. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, André. Obrigada, André.